Oi, eu sou o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vocês me pediram muito pra fazer pixel art, né? Pra quem não tá ligado, pixel art é aquele desenho bem comum em jogos antigos. Na verdade, agora com essa moda retrô aí, né? Tá aparecendo de novo, né? Aqueles desenhos tudo quadriculadinho, aquela arte digital que é feita tudo enquadradinho, né? E eu vou fazer, então, um pixel art com vocês pela primeira vez. Eu nunca fiz isso antes. Então, na verdade, hoje, de vez de ensinar vocês, eu vou aprender junto, beleza? O aplicativo que eu vou usar pra fazer é o 8-Bit Painter. Que é esse aplicativo aqui, ó. Tem uns modelinhos aqui pra vocês entenderem melhor o que é pixel art, né? E eu vou tentar criar um personagem nesse esquema aqui. Então, vamos aprender junto. Pra isso, eu vou usar minha canetinha também, que eu já ensinei vocês fazerem aqui no canal. Quem não tá ligado, como faz uma caneta caseira pra desenhar no celular. No final do vídeo, vai estar linkado o vídeo onde eu ensino fazer. E beleza, vamos tentar criar um personagem aqui nesse aplicativo. Eu dei uma olhada nele, como é que funcionava, né? Antes de começar, né? É bem intuitivo, bem fácil. Mas antes, deixa eu dar um recado massa aí pra vocês. Esse vídeo é patrocinado pelo jogo World of Warships. Que é um jogo gratuito pra PC de guerra naval, onde você controla um monte de barco da hora, que já existiu nas guerras mundiais. São mais de 300 barcos. São tudo detalhado, realista. É muito fera. O jogo tem efeito climático diferente. Você pode personalizar o navio, dar upgrade. Frequentemente, ele recebe novas missões. São quatro tipos de navio diferentes. Tem o contra-torpedeiros, encuraçados, cruzadores, porta-aviões. E é muito da hora. E em breve, você vai poder controlar submarinos, que é um negócio muito da hora também, né? Então, eu convido vocês a baixarem o jogo, que é o primeiro link que tá na descrição. E na hora que você for se cadastrar no site, não esquece de usar o código promocional Red for Battle 2020. Se você colocar o código lá, você já vai ganhar 700 dobrões, 7 dias de conta premium, 1 milhão de créditos, o barco USS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos e o barco prêmio japonês Ishizuchi. Então, é bom lá. Você já coloca o código, já baixa lá, já começa com o pé direito, já convida seus amigos tudo pra jogar. É bom distrair a cabeça nessa época de quarentena, nessa época que todo mundo tem que ficar em casa, com vários problemas acontecendo. É legal ter uma coisa divertida pra se distrair, esquecer um pouquinho dos problemas e se divertir com as pessoas que vocês gostam. Então, World of Warships, um jogo muito massa. O link na descrição. E bora lá pro vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer é clicar no mais aqui, né? Eu gostei dos exemplos, gostei dos bichinhos, né? Eu nunca, eu já fiz isso, na verdade, no papel, quando eu era mais novo, sabe? Quando você pega e quadricula a folha, eu pego uma folha quadriculada e faço um desenho, mas eu nunca tentei fazer isso digital, como vocês estão gostando bastante desses desenhos digitais, né? Desenhos do celular. Aliás, se você gosta do tipo de vídeo, já deixa seu like e compartilha com a galera aí, beleza? Aqui tá um exemplo de 16 por 16, que é a quantidade de quadradinho que vai ter, 16 por 16, 32 por 32, 48 por 48 e assim vai. É mais ou menos a ideia que 16 bits, né? Vamos chamar assim, era mais ou menos como se fosse o gráfico de um Super Nintendo, 32 e um Playstation e assim vai. Eu vou começar no 16, que é o com menos quadradinho e vou tentar fazer um personagem aqui, talvez eu tente fazer o personagem do canal, não sei porque ele tem um chapéu, né? Vamos tentar fazer um outro personagem aqui aleatório. Eu vou começar com o preto. Esse aplicativo, como eu falei pra vocês, eu testei e ele é bem fácil de usar. No seguinte, que você não precisa ficar pintando quadradinho por quadradinho. Se eu passar a caneta aqui, ele já vai pintando tudo. Tem o botãozinho de voltar aqui em cima. Deixa eu tirar uma luz aqui, que eu acho que tá refletindo bastante no celular. Acho que melhorou. Se ficar escuro também não tem muito problema, porque o celular tá aí na direita, né? Então vamos lá. Coisa que eu vou tentar, de vez de começar do meio pra fora, que sempre começam os desenhos, eu vou tentar começar fazendo o contorno do rosto. Como é tudo quadrado e tem pouco espaço aqui, acho que o rosto do cabra aqui vai ter que ficar tudo quadradão mesmo, né? Nossa senhora, calma aí. Eu acho que tem uma borrachinha, tem uma borrachinha. Eu vou tentar fazer um movimento aqui. Vocês já fizeram pixel art? Quem já fez, comenta aí se ficou bom, se ficou uma desgraceira, que nem eu tô achando que o meu vai ficar. Não, mentira, eu vou caprichar aqui. Eu tô fazendo um tutorial ao mesmo tempo que eu aprendo, na verdade, né? Não tem segredo esse aplicativo. Isso aqui, ó, você tira a grade pra você ver como que tá ficando, que você volta a grade, né? Nesse olhinho aqui no canto. Conta a gota pra você pegar a cor, uma cor que você já tenha usado. A borracha pra apagar é lápis pra desenhar, né? Não tem segredo não. Então vamos continuar aqui nossa pixel art. Então, se você já fez, comenta aí se ficou bom. E quem... Eu tô na borracha aqui, pronto. Voltei. Vou tentar fazer um cabelinho, uma franja aqui. Só que eu acho que é até mais fácil você ir clicando do que você ir colocando, fazendo um risco aqui, ó. Porque às vezes eu vou fazer o risco sair meio torto. Eu acho que é mais fácil você ir clicando mesmo. Eu vou encostar aqui no fundo mesmo. Eu não ia encostar até o final da folha, mas eu vou ter que encostar. Pronto. Ficou horrível. Calma aí, deixa eu arrumar aqui. Acho que o cabelinho dele ali tá legal. Vou fazer só aqui um pedacinho aqui atrás. Pronto, tá beleza. Vou apagar esse aqui que ficou em excesso. Quem fizer uma pixel art, dá hora. Porque depois tem como salvar aqui, ó, galera. Tem como você tirar a grade, deixar transparentar o fundo aí. Dar um flip na horizontal. Que é tipo você espelhar a imagem pra ficar mais fácil pra você desenhar. E compartilhar e importar uma imagem. Esse negócio de importar uma imagem eu vou mostrar pra vocês depois que é legal, né? Então quem fizer um aí, me marca no Instagram. O Instagram tá aí na tela que eu compartilho pra galera ver só pixel art, beleza? E se vocês gostarem mais, posso trazer mais conteúdo com esse... Como eu posso dizer? Com esse estilo de arte que é bem popular hoje em dia. Nossa, esse cabelo aqui ficou horrível. Vamos fazer de novo. Eu acho mó barato testar essas coisas diferentes aqui, né? No fim, eu acho que tá ficando meio parecido comigo, não sei. Não sei, será que eu tenho essa cabeça de cuia? Parece que eu colocou um pinico na cabeça. Acho que não tem sobrancelha, né? Eu acho que nem vai dar pra pôr sobrancelha, mas vai dar pra pôr uma cara de bobo que teve o lanche roubado por algum cara mais forte na escola. Então é isso. Aqui, esse aqui é o meu ombro. Sou um cara quadradão, definido, né? Criado no frango com batata doce. Deixa eu fazer um movimentinho. Ah, até que ficou legal. Essa camiseta não fez sentido nenhum. Camiseta, parece que minha cabeça tá recortada. Minha cabeça não, o cabelo é personagem, não sou eu. Você tá recortada e colocado, sei lá, na ponta de um bolo. Agora, agora acho que ficou melhor. Pra pintar, então, também é bem fácil. Vamos lá aqui. Só clicar aqui no quadradinho. O que que eu fiz? Ah, preset. Aqui já tem os modelinhos de cores. Vamos pegar, fazer aqui a base. Eu passo por cima? Ah, eu tenho que tomar cuidado que eu passo por cima do preto. Então se for ver, era mais fácil eu ter feito a cor antes, né? Então vamos lá. Eu quero que vocês, vou lançar aí uma ideia pra galera, né? Eu quero que vocês se façam em pixel art, caso eu vou... Ah, aqui ó, aqui ó, aqui, aqui, calma aí. Conta gota, porque eu pintei uma parte em preto, daí eu pego conta gota, volto. O preto aqui, eu pintei uma parte que era preta, eu acabei pintando sem querer, então é só pegar o conta gota e voltar. Eu quero que vocês se façam, ou façam, algum personagem que vocês gostam em pixel art. Eu quero ver como vai ficar. Ah, eu vou tascar-lhe um cabelo aqui, tem bastante personagem que tem cabelo colorido, né? Mas não, eu vou aqui no mais comunzão, aquele cabelo castanho que todo mundo tem. Ah, até que tá ficando bonitinho, vai. É bem fácil de fazer, como vocês estão vendo aí, não tem muito segredo não, né? E é bem fácil, na verdade, é bem divertido. Eu vou pôr uma camiseta, uma camiseta, sei lá, mais bonita. Que cor que ficará uma camiseta bonita? Laranja, laranja. Eu só tenho camiseta preta, praticamente, mas como esse aqui não sou eu, apesar de ter algumas semelhanças, falta barba, né? Se eu pegasse aqui e fizesse um bigode aqui, pronto, aí sou eu. Ou fizesse uma barba, aí ficou mais parecido, mas beleza. Tá meio genérico, né? Eu acho que ninguém ia gostar do jogo com esse cara aqui, com a habilidade dele de não fazer nada e ficar sorrindo com cara de pastel murcho por nada. Então eu acho que esse aqui não tá um bom personagem, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo aqui ensinando a fazer personagem, e uma das coisas que eu coloquei é que o personagem tinha que ser único. Esse cara parece metade do mundo afora, ele não tem nada de único, só falta ele ter um nome mais comum do mundo. Então esse é o super todo mundo, sei lá, né? Dá pra criar algo com essa ideia. Mas enfim, até que tá bom, até que... Ah, eu pintei a cara do cara aqui e ranquei o rosto dele fora. Então só tem que tomar cuidado com isso, né? Pronto! Olha lá, é bem facinho de fazer, então eu quero que vocês façam aí um personagem que já... Se for marcar no Instagram, faz aquele negócio, sabe, de passar pro lado, que daí dá pra mim ver a versão pixel do que vocês fizeram aí, né? Ou tenta fazer você mesmo, sei lá, enfim, mas faz aí suas pixel white, me marca que eu quero ver. Agora aqui eu vou voltar, vou criar um novo, dessa vez eu vou colocar 64 pra vocês verem a diferença, como tem muito mais quadradinho. Mas antes eu queria mostrar um negócio legal pra vocês, que é isso aqui, ó, você clica nesse botãozinho. Eu falei, eu tô fazendo pela primeira vez, mas antes eu dei uma mexida no aplicativo, só pra ter uma base melhor pra falar pra vocês, né? Como é que usa e tal, pra mim chegar aqui e ficar... Ah, não sei o que faz, né? Não tô sabendo o que que eu aperto. Então eu dei uma garimpada antes. Daí você chucha aqui, ó, não importa imagem. Daí ele vai abrir só a galeria do seu celular, né? Onde você salva as fotos. Daí eu peguei uma foto, aquela foto que é o avatar do canal, que tem no banner também, e vou escolher ela. E já era, tá vendo? Ele faz pra você o pixel art automático. Como esse desenho tem bastante cor, bastante risquinho e tal, meio que não fica tão legal, né? Mas é uma ideia massa. Deixa eu tentar fazer com um desenho mais simples. E talvez seja mais fácil eu usar, sei lá, mais pixels. Vou usar esse aqui, 96x96. Deixa eu importar mais uma imagem. Ó, peguei uma imagem do Bart, né? Do Simpsons. A imagem que eu usei de base pra fazer o último vídeo de desenhos fáceis. Vamos escolher aqui. Aí, tá vendo? Fica bonitinho. Já fica nesse estilo de pixel pronto. É, não sei se funciona muito bem você colocar uma fotografia. Também não vou tentar isso, porque aqui, né, estamos pra desenhar, pra criar. Não vou tentar com fotografia. Mas você tenta aí, depois deixa nos comentários se ficou legal ou não, beleza? Vou mais um agora. 64x64. Agora vai dar pra dar um capricho. Eu acho que agora, como tem mais quadradinho, fica mais no esquema pra você fazer o... Ficar mais livre, né? Pra você fazer seu traço aqui, né? Seu desenho. Eu achei que ficou até com muito, na verdade. Eu vou voltar e vou fazer com 32x32. Que eu quero que fique mais quadradinho. Eu não quero que fique esse muito mais realista, vamos dizer assim. Com o gráfico muito menor. Eu quero que fique mais quadradinho mesmo. Agora eu vou tentar fazer o personagem no canal. Tem um vídeo que eu criei ele junto com vocês, né? Mas pra quem não viu, eu vou colocar uma imagem na tela dele aí. Beleza, eu vou tentar fazer ele agora. Só que eu tenho a imagem dele só no meu celular, então eu não tô olhando pra imagem. Eu vou tentar fazer de cabeça, porque o personagem é meu mesmo. Eu tenho meio que até a obrigação de saber como é que é. Pelo menos eu acho que eu tenho a obrigação. Só que dessa vez eu vou tentar fazer em um esquema mais solto. Não fazendo quadradinho pro quadradinho. Dá zoom isso aqui? Dá zoom, eu não tinha testado. Então dá um zoom aqui, o zoom é legal. Vou tentar fazer em um esquema mais solto de uma vez, que eu quero ver como vai ficar. Aparentemente tá lindo, parece uma fruta amassada. Até que tá o quê? Ele tem o zóio branco, então acho que eu vou ter que fazer desse jeito. Ficou meio caôio. É, tá com um olho maior que o outro. Mas tá bom. Aí, vamos lá. Até que tá bonitinho. Vamos fazer no nariz. Vou tentar fazer dessa vez com cara de feliz. Ficou mais ou menos feliz, né? Não tá muito lá descontente não, mas tá legal, né? Então aqui a tecnologia, a modernidade chegou na fazenda. Tá ficando até que bonitinho, vai. Dá uma nota aqui pra versão pixel. Isso me deu umas ideias aqui, né? Imagina que legal seria se eu pegasse e fizesse um vídeo criando um jogo. Seria massa? Se vocês gostam da ideia, comenta aí. Aqui, uma coisa que eu não gosto é quando fica um traço grudado no outro. Acho que não fica legal. Agora eu vou acelerar o vídeo e já volto pra mostrar como ficou o nosso personagem aí. Aê, finalizado. Nossa, ó. Esse aqui ficou bem realista. Ficou bem pró. Me sinto o Michelangelo pintando dentro do mundo do Minecraft. Mas, ó. Esse aqui, como tem mais quadradinho, já deu pra colocar, tipo, uns detalhes de sombra e tal, né? Ficou mais bonitinho que o primeiro, eu achei. Vou colocar até uma foto de novo do personagem aí, pra vocês compararem. E achar que ficou legal ou não, dá uma avaliação aí, dá um parecer pra nós, dá uma nota fazendo um favor. Mas é isso, eu achei bem divertido fazer pixel art, do mesmo jeito que eu fui aprendendo aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido junto e tenham feito aí junto comigo. Quem fizer, não esquece de me marcar no Instagram, que eu tô muito curioso pra ver o que vocês vão aprontar aí, o que vocês vão fazer de da hora. Então é isso, né? Vejo vocês daqui uns dois, três dias com um vídeo novo no canal. E, como sempre, estou aceitando sugestões aí. Comentem aí o que vocês mais querem ver aqui. E é nóis, abraço, até a próxima, tchau, tchau, falou!